Fala galera, eu sou o Tichu Games e hoje eu vou gravar mais um vídeo de casa moderna Hoje é uma casa muito grande e muito show Galera, vamos construir a nossa casa moderna A casa moderna do outro episódio e a casa moderna do primeiro A do segundo e esse é o terceiro Vamos construir aqui Do lado dessas casas Bom, primeiro nós vamos pegar Vamos lá, vai ser uma casa meio cabana A gente vai pegar essas duas madeiras O vidro deixa, a tocha deixa e essa porta a gente troca por esta Pronto, não sei mais o que nós vamos precisar E eu não vou fazer nenhuma decoração Eu não vou fazer decoração Bom, a gente coloca a porta aqui Depois a gente pega com essa madeira aqui Essa escura de carvalho escuro Eu acho que é, deixa eu ver Madeira de pinheiro e madeira de carvalho escuro Você faz isso daqui, ó, que é de carvalho escuro Você faz uma paredinha e se quebra aqui Você coloca Aí, galera, eu tô esquecendo de uma coisa Eu vou pegar aqui, ó, uma cama Porque eu vou dormir que tá de noite Eu não gosto daí de construir casa de noite Galera Pronto, ó, tá assim A gente pega e faz assim A gente faz aqui, ó A gente faz aqui Assim, ó E a gente pega aqui Pega aqui Pega aqui e vai fazendo Assim Ops Você vai fazendo assim, ó Coloca aqui E quebra aqui Assim Nossa, coloca mais um aqui Ela não vai ser uma casa muito bonita, não Ela vai ser, parece uma cabana Não vai parecer Pronto, coloca aqui E quebra aqui Assim, ó Tá ficando nossa casa E você pode quebrar esse vidro aqui E colocar um vidrinho ali Assim Você vem aqui Você coloca A parede aqui A mesma madeira De carvalho escuro Você coloca aqui Deixa eu contar Pra eu ver se tá certo Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete Oito Nove São nove Nove não Oito Oito Se não Nove Fica demais Oito Também é bastante Você coloca assim, ó Vai ser tipo uma cabana moderna Vai parecer O que esse porco tá fazendo aqui? A cabeça dele tá bugada Será que tá aparecendo aqui? Sai por Galera, tá assim E a gente pega aqui E completa aqui, ó Coloca uma mais aqui A mais aqui A mais aqui A mais aqui E a mais aqui Ó E vai colocando assim Até acabar Bom, ó como é que tá ficando Você pode até pegar aqui, ó Tem que ser com pedra Que é essa pedra E essa Você vem aqui, ó Coloca aqui, ó Conta um, dois Aqui no segundo bloco de distância Você coloca assim Passa daqui Aqui Pode até colocar um negócio aqui Eu não sei se vai ficar bom assim Ó Com esse negócio aqui, ó Não sei se vai ficar bom Se não fica bom Ou Se não fica bom Só que você também pode deixar Meu Deus Meu Deus Não Não pode ser esse daqui Vou quebrar tudo Não pode ser simples Um beijinho aqui, ó Aí você pode colocar uns detalhes Aqui, ó Você pode colocar uns detalhes, ó Você coloca aqui Você coloca assim, ó Os detalhes, viu, galera Assim 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 tá boa a nossa casa Agora vamos vir aqui Fazer aqui atrás, ó Pega essa madeira E preenche aqui Você pode até colocar mais uma janelinha aqui Porque essa casa Essa casa é bem complicada de fazer Até não sobrevende Porque a gente vai quebrar aqui, ó Assim Até a gente Vai fazer assim, ó Não Não é virado assim É assim A gente vai continuar colocando Assim, ó Vou fazer aqui Até quebrar essa parede aqui Pra eu poder passar Depois a gente Fazer as janelas Tá, galera Aqui, gente Quebra Olha aqui É assim, ó Daí a gente Vem aqui Coloca mais uma aqui E continua fazendo a mesma coisa Que a gente fez lá Ó Aqui, ó A gente continua fazendo aqui Coloca aqui Essa casa fica bem bonita, galera Tô falando sério Tô falando sério Ela fica bem bonita Quebra aqui Quebra aqui Coloca Assim Pronto, ó Tem gente Coloca mais um andar Vai ser tipo uma varanda Aqui Vai ser tipo mais um andar Vou deixar uma varanda Vou colocar aqui Essa casa Dá bastante trabalho Imagine Se alguém for Construir isso daqui De sobrevente Vai demorar Um século É muito difícil Coloca assim Coloca assim Coloca assim Ó Depois a gente faz As janelas Dois, dois Aqui 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 Coloca mais um Aqui Deixa a gente Fica aqui Coloca mais assim Tô ficando bonito Quase pronto Pronto Assim Ó Vou colocar aqui Eu até vou cortar o vídeo Galera A gente tá quase terminando Quebra aqui Coloca aqui Pronto Assim E Ops Ali atrás Ó Ó como é que tá ficando Assim A gente coloca Aqui A varanda Que eu disse Ops Aqui a gente Pode colocar Assim Ó Tá bem Vou pegar Você pega Essa cerca Aqui ó Que combina Bastante Assim Daí a gente Coloca uma portinha Ali Vai ser tipo Uma cabana Moderna Onde já Se viu Uma cabana Moderna Meu canal Tem Olha aqui Ó Olha que show A gente vem aqui Pro canto Neste canto Aqui Eu tô esquecendo De uma coisa Vou fazer Esse daqui Ó Que nesse Que dá Pra Colocar Mais um Aqui Não dá Porque senão Vai ficar Grudado Na chaminé A gente Coloca Assim Ó E aqui No canto A gente Coloca Uma janela Assim Eu tenho Quebrar Aqui Colocar Ó Tá Ficando Grande Vê se aqui Embaixo Dá pra Colocar Não Galera Eu vou ter Que dormir De novo Pra mostrar De dia Como é Que ela Fica Só que o legal É de noite Só que a gente Tá iluminada Eu nem Deu tempo De eu iluminar E aí Tá tudo Escuro Coloca Um Aqui Coloca Aqui Coloca Um Aqui Coloca Um Aqui Ó Quebra Aqui Eu não Vou fazer Decoração Ó Eu coloquei Uma Errada Aqui Só pra iluminar Aqui Pode quebrar Aqui Ó Subir Aqui Ó Coloca Tocha Aqui Vou colocar Aqui Nossa Agora Tá ficando Uma casa Boa Mas pode chover Tirar o barulho Porque eu não gosto Do barulho Da chuva Bom galera Olha a casa Como é que ela ficou Bom galera O vídeo vai acabar Por aqui Não se esqueça De deixar seu like Galera O vídeo vai acabar Por aqui Tchau Fui